Oh, vai segurar, vai machucar Ai, que bobo! Aaaaaah! Ai, vai segurar! O que é o William? Ai! Ele vai me machucar! Ele está filmando! Eu estou filmando, eu estou filmando! Aaaaaah! Aaaaaah! O que é o William? Aaaaaah! 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 Não toque, meu Deus! Cai, sai! Filma, bumbum! Filma, bumbum! Filma, bumbum! Vai lá! Não! Não! Não clove! Não clove! Aaaaaah! Vai! Não! Tira do zoom! Tira do zoom! Tira! Vamos! Aaaaaah! Ah, não! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Sai da frente! Carol! Ela que filmou! Não! Vem pra ela! Vem pra mim! Vira! Vira de costas! Vira de costas! Gente! A culpa de eu cair não foi isso! Foi da Carol! Sabe por que? Pô, você pode ir! Porque eu tava subindo! Mentira! Eu tava subindo! Aí ela vai! E me empurra! Mentira! Pera aí! Primeiramente! Eu tava lá! Aí ó! Eu caí pela primeira vez! Não! Pera aí! Não! Gente! Ela começou a rodar! E a gente caiu! E aí tudo mundo era descoado! Aí ó! Ih! Chegou! Caral! Vem pra terminar de casar! Aí eu comecei a descer! Aí a Carol chegou e me empurrou forte! E pôs o pé na frente! E pôs o pé na frente! Aí eu caí rodando! Aí eu caí rodando! Aí meu short tá na raça! Aí meu short rasgou, cara! Aí foi! Deu uma demonstração! É! Demonstração! E aí eu caí rodando! E aí eu caí rodando! É que eu caí! É que eu caí! Não! Eu caí! Eu caí! Gostei! O que é que eu caí?